Olá pessoal, podcast da mineração aqui na Exposição Grand 2022, gostaria de agradecer a vocês pela visita, tem mais de mil visitantes aqui no nosso stand e vamos falar aqui com o Thales Barros, que a gente como eu estava falando com os bastidores, gosta muito de inovação, ele vai falar um pouco sobre isso, muito obrigado pela sua presença Thales John, eu agradeço a vocês, o podcast da mineração, eu acho que é uma iniciativa muito bacana, se enriquecendo agora, uma oportunidade, mais um canal, para a gente chegar à sociedade com os fatos da mineração Estava comentando com vocês que, em algum instante desse, tudo é mineração, a gente tem que levar isso à sociedade, obviamente, uma mineração consciente, sustentável e a questão da inovação, que nós estávamos comentando, eu vejo que cada vez mais a mineração tem se engajado nesse aspecto, obviamente, depois dos acidentes, das barragens, a gente mudou ainda mais a mineração precisa e tem a obrigação de mostrar isso para a sociedade, a mineração sempre investiu muito, a mineração sempre teve avanço por questão de sobrevivência uma questão de confecção, sobrevivência, não só na questão da pesquisa mineral, mas na questão de segurança do trabalho, relação de prioridade tudo isso envolve inovação, tudo isso envolve uma série de fatores Então, eu entrei nessa parte de inovação desde 2018, o que é uma necessidade de mudanças de empresas, fui com a área de inovação e P&B Tinha passado por várias áreas, trabalhado em operação, trabalhado com produtores de qualidade, trabalhado com N áreas de enfrentamento estratégico E em 2018, nós entramos na área de inovação e aí estava surgindo o Mindhub Mindhub E aí nós entramos o Mindhub representando, juntamente com o colega dos impactores, Cavalho, no Mindhub, passamos uma vez nisso Fizemos mais de 40 e poucas provas de conselho, uma série de eventos, é muito interessante todo esse movimento E nessa oportunidade, o IBAN iniciou o desenvolvimento da Carta de Atropomia sobre o setor mineral São 12 grupos de trabalho, voltados para a ESG, e entre esses grupos tem o grupo de inovação e o governo E nesse sentido, nós temos três linhas principais desse grupo São programas e processos de inovação dentro dos generadores, a gente faz benchmark, leva isso para os generadores E a gente também trabalha com um processo cross, dentro dos demais grupos de trabalho da Carta de Atropomia No sentido de levar a inovação, levar a oportunidade de dois desafios, das dores para os DGTs Cada um dos DGTs tem os compromissos do setor para a conscienciidade Então a gente trabalha levando também esses desafios para digitais abertos, tecnologias ágeis E por fim, nós estabelecemos esse ano, depois do trabalho, dois anos indígenas A meta de investimento em P&D Tech no setor mineral Primeiro a gente começou estabelecendo qual foi o conceito de inovação para o setor mineral Dividimos em várias áreas, gestão da inovação, fundos, a parte de desenvolvimento, P&D Dividimos inclusive com um dos itens novos, que é a primeira grande implementação Em termos cápitas, depois que você faz a inovação, você vai partir para implementar isso como industrial A primeira grande implementação, depois que já passou do TRL 8, nós colocamos também como inovação Depois estabeleceu a meta, a gente tirou essa primeira implementação Então ficou toda a parte de inovação, menos a primeira implementação Porque ela é sazonal, não dá para acompanhar uma evolução Estabelecendo 58% de crescimento em investimento em P&D Tech até 2030 Para todo o setor, envolvendo mais de 20 empresas que participam do GT de inovação E a gente levou isso para o painel, que foi um painel de inovação junto com o P&D Onde nós tivemos executivos, aceleradoras Foi muito interessante abordando a questão dos fundos, a questão do ESG A questão de uma inovação permeia, a transformação cultural que o setor precisa Começando internamente, partindo das comunidades Foi muito interessante o painel, foi bem legal mesmo Realmente, se a gente pensar que pesquisa e desenvolvimento foi um investimento, o retorno que traz isso em vantagem Eu posso falar da Vale, a gente trabalha em uma área cross de investimento com road maps tecnológicos, com KPIs Então a gente tenta trazer para a priorização dos projetos o absorvimento da estratégia da empresa E aí a gente consegue ter um esporte do projeto, direcionar e priorizar o projeto Hoje em dia, a gente está trabalhando muito com projetos de centralização, com produtos, com briquete da empresa Uma série de iniciativas, empilhamento de rejeitos dos lados, muita coisa está acontecendo Fora a transformação cultural, as pessoas querem o dia-a-dia do seu trabalho A inovação, tentar não ter medo de errar, perder o erro Então a gente tem incentivado muito isso na empresa Criando spreads, criando bootlems Quando as pessoas tenham liberdade de orçamento para trabalhar nos problemas e desenvolver isso internamente Tem grupos e muitos dificuldades, é uma coisa muito legal Imagino, a gente fala de inovação, como a gente falou aqui, os bastidores Nós fomos o primeiro podcast generação no Brasil Temos o primeiro congresso online E é isso que você falou, essa questão da dificuldade Quando eu fui lá no início, eu não imaginava Eu comecei a andar com patinete Depois fui lutando mais ao rodigo, lutando na carembalha Até se tornar um carro Até se tornar um carro Se eu pensasse, ah não, se eu vou lançar Quando tivesse o carro pronto, eu nunca ia conseguir lançar É verdade A recuperação tem alguns aspectos Que tem relevância E diferentes de mais setores Até a questão da Você vai conseguir Falar uma vida onde você quer Exato Isso depende da natureza Uma vida é É um desvio da natureza Enriquecer o material ali Para que eles tenham Deixem de ser mineral Passa a ser um minério Ou seja, aproveitamento econômico E também impedimento Sabe de todo esse processo Eu tenho N desafios nessa Quando você vai pro lugar, normalmente, erro Uma região sem condições Muitas vezes De suprir as necessidades de mão de obra De qualificação De capacitação E a vuneração é um momento Que gera um valor em legado Tem uma margem grande E tem um potencial E uma capacidade De trazer desenvolvimento Qualidade de vida Então a gente tem isso aí em mente Eu vejo que eu estou de peça em vocês Comenhar a abrangência Amplitude Chegar às pessoas Eu sou em Reis Unidas Eu sou suspeito Eu sou suspeito Eu sou eu De qualidade De qualidade Não só para os funcionários Mas para as populações Eu acho que Vocês estão de parabéns Nessa possibilidade Dessa articulação De estar levando isso Em público em geral Que normalmente não sabe Exatamente Falando da mineração Mas não sabe Acabando a mineração A gente volta para as cadernas Exatamente Qualidade de vida Toda a base da indústria Está na mineração Inclusive Toda a indústria nacional Agro business Isso Depende dos fertilizantes O que é fertilizante? Você sabe Fosfato 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 A ideia é fantástica. Acho que é mesmo. Sobre o Mindhub que você falou, você poderia falar um pouco mais sobre desafios, sobre o próprio Mindhub? Tá, o Mindhub é uma iniciativa que é fundamental e é muito interessante inédita. Tem o nome de senhor isso. O nosso colega Gustavo Roque era na época da Ferros e hoje na Vale. Tem uma ideia o seguinte, fomos unir as moradoras numa questão de inovação com abordagens comuns para temas comuns. Surgiu isso junto com o Embraer. Estão trabalhando em conjunto. Então as moradoras, elas levam desafios são tratados em editais desafios comuns são tratados em editais visando soluções comuns desenvolver fornecedores reter talentos para o setor desenvolver talentos. nós estamos roubando startups aí do setor de agronegócio de vários setores, trazendo isso nós estamos hoje com 151 startups que já desenvolveram projetos que foram bem sucedidos do setor mineral. A gente quer ampliar esse número. Dizemos agora o Radar de Maritex que é um panorama das startups do setor mineral e a ideia é que a gente consiga ampliar muito isso. o MindHub é uma associação de empresas ela tem um board composto por três empresas a empresa presidente a empresa vai ser o primeiro presidente e a empresa que vai o antigo presidente. tem sempre isso no estatuto passando de empresa para empresa começou lá atrás com a Velas depois a Alexa depois a Vale agora está no Beogood e a próxima vai ser essa marca então tem essa troca todo ano né nós estamos com o Leandro Ross fazendo um trabalho fantástico que é o nosso, que é o diretor e eu acho que vocês tiviam visitar lá vocês estão até que dia aqui? tem até banheiro tudo dá, vamos lá para vocês conhecerem um espaço muito legal um espaço que permite a integração junto com a Brando a Casa da Veneração está aberto para todo mundo se conhecer tem uma série de iniciativas além de participar com o menino do bairro favorecendo a diversidade tem a questão voltada para desenvolver a interface com funilidades com embaixadas, com empresas as empresas também ficam associadas então tem uma série de iniciativas que eu acho que é legal você ir lá conhecer e poder divulgar isso para o Brasil não pode deixar a gente vai dar uma passada lá vai conversar com o pessoal tá certo? Thales, muito obrigado pela sua participação muito nos honra aqui tá certo? muito obrigado, John parabéns pra vocês tá certo? espero que a gente possa fazer mais podcast juntos, precisar de uma parceria tanto com o podcast da mineração que também a inovação obrigado pessoal grande abraço até mais pessoal